Fala família, esse é um vídeo muito esclarecedor onde o Renan da BNP Seguros deixa claro alguns detalhes e aí algumas informações adicionais sobre o Seguro Suhai. Pra quem não sabe, hoje o Seguro Suhai é um dos seguros mais acessíveis do Brasil, tá? Quando a gente fala de motocicleta, existem seguros da Suhai muito acessíveis pra você que é motofretista, você que é mototaxista, até mesmo você que se desloca aí na motocicleta todo dia. Que é muito importante, galera. É muito importante que você tenha seguro na sua motocicleta. Isso aqui não é só um anúncio ou uma forma de tentar promover a BNP. Isso aqui também é uma prestação de serviço pra você que quer manter a sua motocicleta segura caso você tenha qualquer tipo de problema. Então, presta atenção nesse vídeo aqui, presta atenção no que o Renan vai falar agora. Aliás, a BNP, sem dúvida, tem sido um patrocinador em excelência aqui no canal. Eu tenho conseguido fazer com que vários dos meus inscritos consigam acessar o Seguro, ter a sua motocicleta assegurada, sem que haja um problema maior em relação a... Caso haja um sinistro, vocês que têm seguro da Suhai feito com a BNP, vocês sabem, quem já teve qualquer tipo de sinistro, sabe o quanto a BNP, ela dá o suporte. Eu digo isso porque eu sou assegurado também, todas as minhas motocicletas, eu quero deixar bem claro, todas as minhas motocicletas, elas têm seguro. Lembrando, pessoal, a BNP é uma corretora e ela avalia a melhor seguradora para as minhas motocicletas. Então, qualquer problema que eu tenha, eu não preciso ficar em contato direto com a seguradora. Esse é o papel principal da corretora, é dar tranquilidade a você de que eles vão te ajudar a solucionar qualquer tipo de problema, caso haja um sinistro. Então, é muito importante esse contato que vocês têm e a necessidade que vocês têm de ter uma corretora. E é até porque, para você fazer um seguro, você precisa de uma corretora. Eu estou falando tudo isso porque é muito importante eu deixar claro, antes de vocês assistirem ao vídeo do Renan, que vocês precisam ter uma corretora, assim como vocês precisam ter um seguro para a motocicleta de vocês. Ah, é muito caro, tio Chico. Entre em contato com os caras, manda um WhatsApp, está aqui, manda um WhatsApp para o Renan ou para o Jonas e vocês façam a cotação do seguro da sua motocicleta. Lembrando, eu consegui desconto com esses caras. Os dois, Renan e o Jonas, apostaram aqui no canal já há mais de um ano. Eles são patrocinadores aqui, a BNP, e eles conseguem sim desconto. Valor muito diferente do que qualquer outra corretora aqui do Brasil. E outra coisa muito importante, eles atendem a todo o Brasil. Todos os meus inscritos do território nacional podem ter acesso à BNP e às seguradoras. Então, fiquem agora com a informação muito importante do Renan sobre a SURAI. Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo bem? Quem tiver dúvidas sobre o seguro da SURAI Seguradora, assista esse vídeo agora. SURAI Seguradora, a gente trabalha hoje com mais de 20 seguradoras no mercado, mas a SURAI é sem dúvida a seguradora com mais seguros para motocicleta. É a seguradora que a gente mais tem apólise para motos. Resumindo um pouco da SURAI, a SURAI é uma cobertura de roubo e furto na opção 1. Ela vai ter duas opções em todo o orçamento, opção 1 e opção 2. Então, a opção 1 é roubo e furto, mais uma assistência 24 horas, que todo o orçamento tem embaixo. E a opção 2 é roubo, furto e indenização integral por acidente. Seja incêndio, seja colisão, seja alagamento, então é roubo e furto e roubo, furto e PT. Todo o seguro da SURAI tem uma assistência 24 horas de 200 quilômetros. Como funciona a contratação do seguro SURAI? Aqui na corretora, o cliente entra em contato, rapidinho a gente já manda o orçamento, explicando valores, parcelamento, tipos de cobertura, assistência, tirando todas as dúvidas. Então, quando o cliente tiver alguma dúvida, entre em contato, seja com o Jonas, comigo, com o Roberto, que também está atendendo. Qualquer um da empresa aqui é bem simples e a gente consegue sanar as dúvidas. SURAI seguradora, ela tem as duas opções, roubo e furto e roubo e furto e PT. É tudo via boleto, tudo via boleto bancário, os pagamentos, até 3 vezes sem juros, acima de 3 vezes tem um acréscimozinho de juros. Dá para parcelar até 12 vezes o seguro da SURAI, até 12 parcelas. Como funciona a contratação? No momento que o cliente escolher, ó Renan, quero tal opção, opção 2 em 12 vezes. Perfeito, a gente deixa pronto o contrato. A vistoria da SURAI é via link. É uma coisa sensacional que facilita. Em 5 minutos o cliente cota o seguro, transmite a proposta, a gente consegue transmitir a proposta e ele já faz a vistoria e sai segurado. Então muitas vezes no domingo, no sábado, de noite a gente consegue fazer o seguro da SURAI. É enviado um link para o celular do cliente, ele clica nesse link e bate as fotos necessárias. São 5, 6 fotos, eu não me lembro agora de cabeça. Batendo essas fotos ele já fica com cobertura. Então o seguro da SURAI é muito rápido, muito prático. Explicando um pouco, caso vocês precisem, vai ter também, a gente manda o 0800 da SURAI, a gente manda o cartãozinho com os números sinistros, essa parte que caso venha dificultar alguma coisa, a gente consegue abrir por aqui, a gente dá todo apoio para o cliente. Fala como tem que mandar a documentação, aonde tem que enviar, se é veículo alienado, pegar o boleto junto ao banco. Então toda essa parte de gestão a gente faz por aqui. Então a SURAI, só voltando aqui, é o seguro mais prático, mais rápido do mercado para fazer. E para a moto é o que mais está saindo aqui, o que mais está atendendo o público. Então só para explicar de novo, a opção 1 da SURAI é sempre roubo e furto. A 2 é roubo e furto e indenização integral por colisão. E é um seguro que em 5, 6 minutos a gente já consegue estar transmitindo e vocês terem cobertura. É bem rapidinho, bem prático. E é uma seguradora que a gente tem total confiança. Até hoje a gente tem sinistro todo dia, nunca tivemos uma negativa, nunca tivemos um estresse com eles. Questão de alguma sindicância, alguma coisa chata às vezes, de resolver. SURAI é bem prático, bem rápido. Claro, sempre fazendo contratos tudo certinho. Se você usa para particular, é particular. Usa para comercial, é comercial. Por conta do canal de Chico, a gente tem algumas diferenças no seguro SURAI. Então a gente tem alguns acordos comerciais que fazem o nosso preço ficarem muito bom. Então, se precisar de uma cotação, entre em contato com a gente. Com certeza a gente vai atender. Obrigado. Tal banda da bolinha. Então a gente vai atender. O que você também vai atender. Obrigado.